Pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora o que eu fiz pra economizar dinheiro no combustível, né? E como me locomover de forma rápida, sem precisar gastar combustível, tirar carro da garagem, ou sair de moto, botar capacete, ter que pagar IPVA, e aquela burocracia toda, parar no sinal. Então eu vou mostrar pra vocês, porque agora eu vou almoçar, e eu preciso me locomover agora de forma rápida, sem gastar, sem precisar tirar o carro da garagem. Então eu vou mostrar pra vocês qual foi a minha tática de economizar dinheiro, pra eu não precisar ficar pra lá e pra cá gastando, e economizar dinheiro e me locomover de forma rápida, e sem uma forma cansativa. E aí pessoal, conforme eu disse, eu disse que eu queria sair, né? O carro tá aqui, vai ficar na garagem, eu não vou sair de carro, né? Então eu vou mostrar pra você como que eu vou dar o meu rolê, sem pagar combustível, sem IPVA, sem polícia me perturbando, de forma rápida e sem gastar, só gastei uma vez e não gasto mais. 0,800. E aí pessoal, tá aqui minha bike elétrica, tá? Que eu comprei, né? Então eu vou mostrar melhor pra vocês aí como que foi, né? Eu tinha muito medo de comprar essa bicicleta aqui, porque ela é muito cara pra comprar, e eu vi o pessoal vendendo, eu pesquisei usada, né? Ela é muito barata usada pra vender, né? Que eu vi o pessoal reclamando de bateria e tudo, então você usando de forma correta, né? Vale a pena você pegar e comprar a bicicleta pra economizar o IPVA e tudo, e é muito bom mesmo, né? Então eu vou mostrar pra vocês aí como que funciona, né? Eu paguei R$ 5.000,00 nela, né? Aqui na minha cidade eu poderia comprar uma moto, né? Uma Titã ou YBR por R$ 5.000,00, mas eu ia ter que pagar IPVA todo ano, até ficar parando em sinal, né? E aqui não, eu ando contra mão, eu não uso capacete, e aí a pessoa falou comigo, e se acabar a bateria, o que você vai fazer? Eu posso pedalar, né? Mas e a moto? Se acabar a gasolina? Ah, mas a gasolina, é a mesma coisa, aqui tem carga, eu carrego ela a bateria, coloco a carga nela, e quando tá acabando a carga, é como se fosse combustível, você não tem que abastecer o combustível de novo, é a mesma coisa a carga, eu recarrego na luz, não gasto nada, me encharia de luz, né? É quase que, sei lá, R$ 5,00 por mês, R$ 10,00 por mês, vale muito a pena, muito a pena mesmo. Bicicleta, né? Tá um pouco suja, com poeira, né? Ela tem chave aqui, tem alarme, né? Só acelerar aqui, tem três machos, na última aqui, que aperta aqui, ela liga mais rápido, tem seta pra um lado, seta pro outro, tem buzina, tem farol aqui, mas eu aconselho não ficar ligando por causa da bateria, e eu tô muito satisfeito, muito satisfeito, porque ela anda com faixa de 35 km de velocidade, e eu rodo uma faixa de 35, 40 km de distância também. Então, eu acho que vale a pena, porque se eu for de carro pra cidade, não sento, toda hora tá parando, gente na minha frente, eu chego primeiro de bicicleta na cidade, do que pegar e ir de carro, muito melhor achei bicicleta, eu achei que valeu a pena pra andar dentro da cidade, eu acho melhor do que uma moto, por causa de documentação, IPVA, toda a burocracia. Agora eu subi nela aqui, eu vou abrir o portão aqui da minha casa aqui, né, e vou acelerar devagarzinho, aí que beleza, muito bom, bom pra caramba, tô satisfeito mesmo, e achei que fiz um ótimo negócio, não preciso tirar o carro da garagem, vou lá almoçar sem gastar, tá aí pessoal, espero ter ajudado aí, você que tiver com medo aí, né, não fica com medo não, compra o que você vai ver. ajudado aí na informação aí, ok, da bike aí, se puder aí, siga o nosso canal aí, dá um like aí, e vem mais vídeo pela frente aí, toda semana, valeu pessoal, até a próxima aí.